Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma escanometria de membros inferiores. Eu separei aqui alguns materiais que a gente costuma usar. Protetor de tireoide, a gente vai colocar na região do pescoço do paciente. Aqui a régua escanométrica, uma fita adesiva e uma régua comum. Vou explicar o porquê de cada um desses itens. Deixa eu colocar aqui só o meu protetor de tireoide. Deixar aqui em um cantinho. A régua vai ter que ficar centralizada aqui na mesa. E para a gente não fazer o exame com a régua torta dessa maneira, por isso que eu vou usar essa outra régua. Então o que eu vou fazer primeiro aqui? Vou centralizar mais ou menos a régua. Lembrando, é do 100 para baixo, que ela vai começar aqui do 0, 1, 2, 3 até o 100. Então a gente vai deixar sempre a numeração dessa forma, porque senão o exame vai ficar ao contrário. Então vou fazer uma medida aqui rápida. Vou medir a parte de cima, 6. Vou usar esse número aqui como referência, o 6. Então eu vou arrumar aqui embaixo agora. Então aqui está um pouquinho fora do centro. Aqui ficou certinho. Deixa eu ver lá em cima de novo. E agora os dois cantos ficou certinho. O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou fixar essa régua aqui no centro da mesa, para isso eu vou usar essa fita. Então eu vou grudar ela, porque o paciente vai ficar sentado em cima dessa régua. Então como eu já sei que ficou certinho, eu vou fixar aqui a minha fita em cima da mesa. Já fiz a medida, eu vi que ela está retinha. Então eu fixo aqui a parte inferior. A fita é da área transparente, ela não vai aparecer no exame. Essa régua tem componentes metálogos aqui nos números. Então o exame vai ficar dessa forma, como está aqui do lado aqui para vocês. Deixa eu fixar aqui o meio também. Eu já deixo sempre na sala pronta. Então eu já deixei aqui o travesseiro para o paciente apoiar a sua cabeça. Já deixei a minha régua posicionada. Vou deixar aqui o meu tubo a um metro de distância. Se vocês observarem aqui, o tubo está com 100 centímetros de distância. A imagem fica no tamanho real, fica mais próximo da estrutura. Vou ver como está aqui a colimação. Essa mesa aqui é basculante. Então toda vez que eu coloco o pé aqui embaixo, eu consigo centralizar o paciente em cima da mesa. Eu consigo subir a mesa para cima, aqui está no limite. A região do tornozelo do paciente vai ficar aqui embaixo. A região do quadril vai ficar aqui em cima. Aí a gente tem que fazer três disparos. Pegar a região do quadril, região do joelho e a região do tornozelo. Qual que é o intuito desse exame? O médico faz uma medida para ver se tem alguma diferença em relação ao tamanho dos membros inferiores. Então pessoal, vou chamar o paciente agora. Vamos lá? Primeira coisa, vou pedir para o paciente deitar a cabeça lá para cima, os pés lá para baixo. Importante, tirar dos sapatos. Para esse exame a gente não pode fazer com sapato, porque a gente vai pegar a parte inferior do pé também. Vou pedir para o paciente tirar as meias também. Todos os tecidos costumam acarecer. Deixa eu ir com a mão aqui, meu filho. Então eu gosto sempre de tirar do meio do caminho, porque sou bem atrapalhado. Então eu deixo bem o que a gente tem que ir progressando. Vamos colocar aqui o quadril de tireoide no paciente. O que a gente vai pedir para o paciente? O paciente está bem para cima. O paciente está bem para cima. A gente vai pedir para ele descer o corpo, mas ele não vai descer arrastando. Ele vai levantando o quadril e descendo um pouquinho mais para baixo. Porque essa régua não pode ser movimentada. Então o paciente vai sentar em cima da régua e a gente vai ajustando aqui a posição. Aí está bom. Um pouquinho mais para cima, por favor. Mais um pouquinho. Isso. Então aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou ver, mais ou menos aqui no meio da régua, que o paciente está bem centralizado. Aqui está pegando a primeira articulação. O número está aqui embaixo, o número zero. E lá em cima, na região do quadril, a gente vai pegar o último disparo. Então a primeira coisa, peço para o paciente levantar um pouquinho o pé e fazer uma rotação interna dos membros superiores. Então aqui está correto. Aqui o quadril está um pouquinho fora do centro, como vocês podem observar. Vou pedir para o paciente levantar um pouquinho e ir um pouquinho para a sua esquerda. Então aqui está ótimo. Peço para o paciente deixar a mão aqui em cima da barriga, para não atrapalhar. Primeira coisa que eu vou localizar aqui no paciente, a região da crispedia, que é aqui em cima. Vou puxar aqui a minha gaveta. Como essa mesa bascula, eu consigo fazer o primeiro disparo. Vou colocar aqui o chassi agora. Vou usar três filmes para fazer esse exame. Sendo que o primeiro, eu vou radiografar aqui. Da crispedia para baixo. Borda superior aqui do chassi. Deixa eu usar um pouquinho o meu tubo. Aqui está a crispedia. Então eu vou deixar aqui o raio cilindral bem na borda da crispedia. Esse é um pouquinho o meu filme. Então eu vou cortar tudo isso. Então aqui está bem centralizado. Vou descer agora o raio central aqui para a região da crispedia. Vem um pouquinho mais perto aqui. Notem que o raio aqui não está centralizado. Então eu vou bascular um pouquinho a mesa para ficar bem centralizado. Deixo a polimação aqui somente na região de interesse. É aqui da crispedia. Fecha aqui o filme. E aqui eu fiz o primeiro disparo. Vou fazer agora o segundo. Vou trocar o filme. Tiro o filme aqui de dentro da gaveta. Esse daqui já está disparado. Fizemos a primeira articulação, que é a articulação post-fimoral. Agora vamos fazer a articulação do joelho. Então mesmo esquema, eu uso aqui a basculação aqui da mesa. Vou até a região do joelho. Então a patela do paciente está aqui em cima. Vou deixar centralizado aqui o meu filme. Está bem centralizado. Fecha a gaveta. Dou uma colimadinha aqui também. Então eu fiz a segunda articulação do joelho. Vou fazer o último disparo agora, que é a articulação do tornozelo. Vou mover aqui a mesa para cima. Então aqui eu vou fazer o último disparo da última articulação. A regra está aqui o zero. Vou pegar bem na região da articulação. Fecho aqui minha gaveta. Faço, o disparo está bem centralizado aqui no exame. A gente tem que lembrar de centralizar a estrutura. Pode reparar que o raio central está entrando bem no meio da régua aqui. Então a gente deixa uma distância mais ou menos aqui entre os dois pés. Mencionando a régua. E a gente faz o último disparo. O resultado final do nosso exame está aqui, como vocês podem ver. E essa é a forma como a gente realiza uma escalometria dos membros inferiores. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Pronto!